O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define Sinto um fio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define O destino divino merece um e no seu corpo Apenas um fio na barriga, tudo isso é um fio na barriga Aparra-te-plou ca-se-to-a-mea Mãe pe-ceam ca-tu-pã-te-ne Mãe pe-ceam ca-tu-pã-te-ne Aparra-te-ne O que é isso? Obrigado por assistir.